Império do Urso, abelha, abelha, império do urso, abelha, pro chatrope R.T. Abelha, abelha, urso, urso, abelha, império do urso, por três baladas do seu vez, Abelha, abelha, urso, abelha, professor na galinha do rango, de piranha pro complexo, Pra você sentar, na escolinha do prof, puxa a tropa, RG Pra você te empode em futebol, até prazo Mostra de carrompões, mas vai chamar de apego Toma do bruxo, troca do abelho, é do macaco rosto Toma do bruxo, troca do abelho, é do macaco rosto Professor macaco rosto, abelho, abelho, urso, abelho Professor macaco rosto, abelho, abelho Império do urso, abelho, professor macaco rosto Abelho, abelho, urso, abelho, abelho, urso, abelho Império do urso, por três balados, cê vê Abelho, abelho, urso, abelho, professor macaco rosto Pega de zão, Lucas Favuzi no Youtube, é outra parada Puxa tropa, RG Você te empode em futebol, até prazo Mostra de carrompões, mas vai chamar de apego Toma do bruxo, troca do abelho, é do macaco rosto Professor macaco rosto, abelho, abelho, urso, abelho, professor macaco rosto Abelho, abelho, império do urso Abelho, 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 urso, abelho, professor macaco rosto Abelho, abelho, urso, abelho, urso, abelho, professor macaco rosto Por três balados, cê vê Abelho, abelho, urso, abelho, professor macaco rosto Abelho, 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 professor macaco rosto